Essa é a finalização dos pratos que eu tô fazendo na live, a burrata 1 com peço, a burrata 2, que tem os tomatinhos confit, os estiquezinhos de abóbora com um pouquinho de gorgonzola e geleia de damasco, os pãezinhos e as buffalo rings com molho barbecue. Aqui o pessoal, todo mundo esperando a comer. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, qualquer dúvida dos pratos é só mandar. Pra quem perguntou o que é burrata, isso é burrata. E aí por dentro é queijo cremoso pra comer com pão. Obrigado.